Sararararara, vem galerinha do YouTube, está começando mais um reality show da Motorboy Fazer uma entregue ali na onde? Na rua Jordânia, lá na Nações Penúltima rua do bairro, fio Pensa numa quebrada, só por Deus Mó breu na rua Fica ninguém na rua, rua escura Só chacralhada lá Bagulho é doido, fio Tá ligeirão nessa entrega aqui, né não? Ficar ligeiro pra não dar ruim. Opa, foi mal a galerinha. Ai, ai, ai. Nossa, que buraquinha do caramba é essa? Só por Deus, meu irmão. Você é louco, seu prefeito. Arruma a rua, vagabundo. Olha os buracos. Você é louco, rapaz. Isso porque o asfalto é novo, hein. Faz pouco tempo que fizeram aqui, velho. Tacalepau, tacalepau. Logo nós chegamos nessa entreguinha. Passar esse carro aqui primeiro. Falou, falou, falou. Vamos que vamos, moleque. E um salve para os 10 mil inscritos no canal. Tamo junto, galera. Por vir aqui, ó. Domingão eu estarei lá no Serra Azul, hein. Quem quiser ir brincar lá é nóis, tá ligado. Umas 10 horas da manhã, mais ou menos, eu tô por lá já. Passar ali no sucão primeiro. Cabreúva, tá ligado. Tomar um sucão da hora. Depois do sucão, partiu o Serra Azul, moleque. Tá ligado, cachorro. Rolêzinho top. Só nave encostando no rolê. Bagulho é da hora mesmo, hein, pio. Vamos, 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 vamos. Preciso mudar a foto de fundo do canal, velho. Tá com a... Tem fundo e de frente, né. De perfil. Porque as fotos tá com a Fraser ainda, velho. Tô com... Já vim de a Fraser, tá com uns 3 meias, já. Tá mais. E eu tô com a meia meia agora, vocês não tá ligado. Vocês... Chegou agora no canal. Aí dá uma olhadinha aí. Tem uns vídeos de meiota. Comprei uma meiota branca. Tô precisando fazer uns vidinhos com ela, mano. Pelo menos uns 2, 3 por semana já tá bom. Já não tá não, galera. Porque eu tô meio devagarzão no rolêzinho com a meiota. Não tenho tempo pra andar, velho. Chego em casa é o quê? Umas 8 horas, 8 e meia, chego em casa. Já não tem rolê pra fazer, mano. Aí fica foda pra fazer os vidinhos de meiota. Ua, Jordânia. Tamo chegando. E o número? Qual que é? 127. Não nessa, na próxima. Nossa, pensa numa quebrada, meu irmão. Cê é louco. 127, parça. Vira pra esquerda aqui, ó. Tá ligeiro, né? Porque o bagulho aqui é quebradona. 127 é lá pra frentão ainda, mano. É ali onde tá um ano ali, ó. Mal vendo ali. Adeus, não. Cadê os números, tio? Aqui. Já monto no jeito pra dar fuga já. Quanto deu? 25. Troco pra 50. É troco pra 50, né? Aqui, ó. 25. Certinho? Certinho? Obrigadão. Tchau, boa noite. É, meu irmão. De vez em quando saiam as entreguinhas da hora, assim, tá ligado? Bora, bora, bora. Voltar pro piloto agora. Tem uma entreguinha lá que tá atrasada já, velho. E era pra ter feito faz tempo. Eu tacaré pra ro... Nossa, que buraco. Nossa, outro buraco. Você é louco. Tá parecendo ataque terrorista. Só buraco no bagulho, velho. Só por Deus, meu irmão. Onde fizeram a faculdade aqui? No final do bairro. Escondido o bagulho. Nossa, lombada. Nem vi a lombada, mano. Você é louco. Bagulho escuro. Vamos que vamos, moleque doido. Uh! Vai calepar agora. Chegar a entreguinha da 7 de setembro e a entreguinha do João. Não, da Gonçalo. Ih, é o cara no vermelhão mesmo, hein? Caramba, hein, filho? Nem olhou pro lado, nem nada. Aí depois mata o motoboy aí e fica preso, vacilão. Nossa, aqui é ruim de andar, hein, velho? Nossa, nossa, nossa. Só por Deus. Vamos que vamos. Não sobe pra galera do Nações. Não sobe... Ai! Não sobe pro mano. Putz, cara, esqueci o nome dele. Todo vídeo eu lembro o nome dele. Dessa vez eu acabei esquecendo. Adolfo, Adolfo, da pizzaria aqui, ó. Crocante. Salve, cachorro. Todo vídeo mandando aquele salve pra nós. Tá ligado, né? Oh, oh, aqui é cheio de valetinha, velho. Eu passo o bagulho e regasco a motoca. Dá pra mim pela 9, mas vamos por aqui mesmo. Ó por aqui mesmo, moleque doido. Carigeiro aqui, ó. Se subir carro é osso. E subiu a moto. Nossa, se fosse um carro ia ser osso mesmo. Ai, 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 ai. Tô com a impressão que esse golzinho vai me fechar, velho. Só que não. Aqui dá pra cortar a lombada, mas tá escuro. Não vou nem cortar, mano. Vai que tem uma garrafa no meio da lombada. Aí lascou com o motoboy. Bora que bora que bora. Olha o cachorro louco. Nossa, nossa, nossa. Nossa. Vamos pegar 9? Mano, ela vai pegar 9 lá pra cima. Não pegar aqui não, mano. Vai que vai. Uh! Ó o carro doido. Tá ligeiro aqui nesse cruzamentinho, mano. Porque o bagulho é embaçado. Nossa. Nossa, motoboy. Taca le pau, taca le pau. Tô precisando de trocar de moto. Essa motinha aqui não tá aguentando o pé não, filho. Tá os dois amortecedores traseiros estourados. Aro torto. Cubo. Tá arrebentado também. Tem que trocar o cubo da moto. Só que não troca só o cubo. Tem que trocar o cubo, a raia e a folha, velho. Aí motoboy não aguenta. Tem que trocar o ar inteiro. Calma aí, filho. Ó, aqui tem baladinha todo dia, ó. Tubos desaposentados. É doido. Dez horas cabo o rolê ali. Nossa, eu queria passar, mas não vai dar pra um passar desse jeito. Bora, vai. Fui. Minha gasolina tá quase no osso, mas não vou abastecer. Vou esperar dar reserva essa bagaceira. Na hora que der reserva, eu abasteço. Coloquei delão só hoje. Normalmente eu coloco vintão por dia. Tô colocando um delão pra ver se dá uma economizada, né? Tá quase na reserva, mas não tá na reserva ainda. Então dá pra andar. Dá pra fazer umas entreguinhas. Reserva tem mais dois litros de gasolina. Dá pra rodar o quê? Mais uns sessenta quilômetros ainda. Vixe, 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 motoboy. Dá pra rodar pra caramba, velho. Nossa. Se passei pro motoboy, aí é, filho. Não tá vermelho aí embaixo. Será que vai abrir pra nós? Acho meio difícil, hein? Abriu? Tacalepão, então. Olha o moleque. Fazer a primeira entrega da 7CT na hora que eu voltar lá no piloto. Depois eu faço a outra. A outra é longinha, viu? Tem que subir o pistão. Tacalepão. Bagulho é doido. É isso aí, rapaziada. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Falou, falou, falou. Deixa o likezão pro motoboy. É nóis. Fui! Fui!